Olá galerinha, tudo bem? No vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui pra mais uma parte de organizando meu material escolar E a parte de hoje é a final, gente, a última parte, que é organizando a minha mochila Ai, Duda, eu já vi no vídeo Mas será que eu trouxe aquela mesmo? Será que eu não mudei de ideia no meio do caminho? Deixa eu mostrar pra vocês qual foi Não, gente, eu não mudei de ideia Eu não mudei de ideia no meio do caminho, foi só pra dar um suspensezinho pra vocês ficarem com o pé atrás Será que ela mudou de ideia? Não mudei não, gente, eu trouxe exatamente o que eu falei com vocês Essa mochila aqui da Estipec, gente, é a tradicional zona portuguesa Gente, toda, toda criança portuguesa tem uma mochila dessa Eu acho que é tipo, sabe, algo nacional já Gente, a minha escola inteira usa essa mochila, sem brincadeira Eu vou ter que colocar alguma coisa nela pra poder modificar, sabe, pra diferenciar da outra mochila Senão eu vou trazer a mochila dos outros pra casa, gente Aqui está ela, e ainda que ela é preta, básica, assim Meu Deus, eu vou achar 700 mochila igual Ela tem um bolsinho aqui na frente, pequenininho Que na verdade não é pequenininho, ele é bem grande E um bolsão aqui atrás, gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ele é só um pouquinho difícil de abrir aqui na frente Mas ó, olha como é espaçoso aqui dentro, gente Muito, muito, muito Sabe muita coisa E aqui dentro é super espaçoso, olha isso Ela abre até o final aqui, ó E desce tudo Desce tudo, ó Olha aqui Ela tem compartimento pra notebook E um compartimento ainda aqui em cima Olha isso, gente Ela é gigante E aqui dentro ela parece ser meio impermeável, tá vendo? Não parece? Caso derramar alguma coisa aqui dentro Eu acho que não molha a mochila Eu gostei bastante Não, mas se molhar fora não entra pra dentro Não, se molhar fora... Ah, se molhar fora não entra pra dentro Eu acho que sim Hum, legal Legal e bonito Porque aqui a gente passa por uns dias muito chuvosos E às vezes minha mochila ficava super molhada E entrava um pouquinho pra dentro Dá pra sentir um pouquinho Mas enfim, vamos começar, gente Vamos começar com uma decoração, gente Que é esse stitch Uma gracinha Inclusive foi uma seguidora que me deu, gente Muito, muito, muito obrigada Ela veio aqui em casa te dar, né? Gente, ela veio aqui em casa me dar esse stitch Uma fofa E eu vou colocar ele agora Inclusive, gente, a minha prima Camila E tem um igualzinho a esse Então nós vamos ficar BFFs Unidas por uns stitches Separadas por um oceano Aqui, gente Eu vou colocar nesse aqui E olha que gracinha, gente Ai, que lindo, Duda Deu todo tchan na sua mochila Deu todo tchan, olha E aí fica aqui a carinha dele assim E ele todo fofinho aqui, gente Não ficou uma gracinha? Ficou muito bonitinho Muito bonitinho, gente Eu tenho certeza que a gente vai parar no meio da aula Assim, olha Ficar mexendo no stitch Não vou, mãe, brincadeira, tá? Ainda bem Pode deixar E você pode até separar E botar aquele pedacinho em outro lugar Deixar só ele penduradinho Ixi, não sei se dá Depois a gente tenta Porque qualquer coisa Deixar algum stitch aqui E essa fitinha aqui embaixo Eu acho que dá Ficaria legal A gente pode tentar fazer isso depois No fim do vídeo A gente vai fazer isso E eu mostro pra vocês de novo Como fica Porque eu acho que vai ficar realmente legal Um stitchzinho aqui E mais uma decoração embaixo Bate aqui, mãe Peraí, vamos fazer logo Peraí Gente, olha que fofura que ficou Graças à ideia da minha mãe Deixa eu colocar aqui Porque ele, na verdade, vai ficar aqui do outro lado Pronto Olha aqui, gente A... Tipo, essa tirinha do stitch Junto com essa... Tipo, essa cabecinha dele aqui Olha E ele grande aqui E assim, gente Não ficou uma gracinha? Juro Ficou muito mais bonitinho assim Separado Porque parece que, tipo, já veio assim, sabe? Um stitch aqui e outro aqui Amei demais Agora vamos começar Pra organização da mochila Eu já tô com tudo que eu vou guardar aqui Então vamos lá Nessa parte da frente Eu tava pensando em colocar Uma bolsinha dessa Tá vendo? Eu queria uma mais fofinha e tal Não brilhante assim Mas essa era a única que eu tinha Que cabia aqui dentro, gente Eu tinha até uma do Tom e Jack Só que eu uso pra guardar minhas skin care Então eu vou guardar essa aqui mesmo E eu vou colocar chiclete Porque, gente Eu sou obcecada nesse chiclete Meu favorito Eu comprei dois pacotinhos desse Que vem 32 Esse aqui já tá acabando, gente Faz uns 4 dias que a gente foi no mercado comprar Vou colocar chuchinha Que é agora que a gente vai entrar, gente No calor Então às vezes tá muito quente na sala Eu vou ir prehando o cabelo Ou na hora da educação física também Que eu sempre esqueço de levar chuchinha Tenho duas aqui Um lencinho E vou levar dois glózinhos, gente Esse aqui é o hidratante Que às vezes tá muito frio Eu tenho um negócio do frio Que a minha boca fica muito seca Só que ela fica muito seca E começa a doer, gente É um negócio assim muito esquisito Começa a arder muito E só passa quando eu passo Um balmezinho desse Esse aqui é pra ficar mais bonitinha Que é um carvédico, um brilho E esse aqui é só pra hidratar mesmo Pra minha boca não ficar Completamente vermelha Pra ficar picada com uma abelha Pronto, gente Bolsinhos pronto É a primeira vez que eu levo um bolsinho assim Eu tô me sentindo muito universitária Primeiro bolso pronto E agora vamos pro bolso maior Nesse primeiro bolso vai ficar só esse aqui mesmo Eu acho, gente Não sei Esse caderninho que cabe aqui Porque aí eu colocaria aqui Tipo, como Ele vai ser um caderninho de estudo pra matemática Mas acho que a gente pode deixar ele atrás mesmo Vai ficar mais bonito Abrindo aqui, gente Ele tem um compartimento aqui em cima Dá pra ver Que eu vou colocar Vocês conseguem ver, gente? É com esse... Olha, peraí Deixa eu abrir aqui Que eu coloco minha mão pra vocês verem Ó Tá vendo? Um compartimento assim E é perfeito pra minha calculadora Porque essa calculadora, ela é gigantona E não cabe no meu estojo E pra minha carteira Gente, cadê minha carteira? Nossa, você tá de pé e já sabe Nem pra sua carteira, né? Não, tá na minha bolsa Tá na minha bolsa a minha carteira, gente Mas é uma carteira grandinha Vai caber aqui também Calculadora presa aqui Vamos começar agora, gente Meu caderno Já vou colocar ele aqui, gente Ele já tá separado com as matérias Se vocês quiserem que eu coloque Que eu faça uma capa E que eu venha e traga assim Tipo, fazendo a capa do meu caderno e tal De decorando eles com vocês Comenta aí que eu venho e faço esse vídeo, gente Caderno aqui Meu caderno de matemática, gente Que é esse aqui Eu vou deixar ele atrás desse Porque ele é maior Tá vendo? E esse caderno de matemática, gente Eu acho que eu vou ter que levar ele praticamente todo dia Pelo que eu tava lendo A gente vai ter acho que umas 6 horas de matemática na semana Porque é a matéria principal do curso que eu escolhi Que é a ciência e tecnologia Então a gente vai ter muita matemática E eu vou ter que levar esse caderno praticamente todo dia Nessa parte do computador Como eu ainda não peguei o meu Eu vou colocar a pasta aqui Eu nem sabia que a gente ia ter computador de novo esse ano Mas aparentemente a gente vai ter Eu queria um tablet Um tablet com caneta, sabe? Porque eu acho que ficaria muito mais secundário Sabe? Pra ser algo mais legal Mas vai ser computador de novo Então tá bom Deixa eu já aproveitar Quer mudar o computador? Ah, é verdade A escola fornece o computador pros alunos, gente Isso pra mim é algo muito legal Tipo, a gente ter um computador da escola Sabe? Pra quem não tem computador em casa e tal E conseguir acessar e fazer os trabalhos com mais facilidade A escola fornece um computador Acho isso muito legal Tem computador ganha o computador pra levar pra escola nos dias que precisa utilizar o computador lá Exatamente Eu achei isso muito legal, gente Mas geralmente o computador vem com a mochila dele, né? Você nem usa a sua mochila É, exatamente O computador vem com a mochila Só que como esse já vem com um compartimento aqui Eu acho legal Porque a minha mochila antes ainda não tinha compartimento pra computador Esse aqui tem Então ele fica protegidinho Vou ter que colocar meus livros aqui também, gente Eu tenho três livros de matemática Caraca Três livros de tortura São três livros Gente, quando eu vi Mas você não precisa levar os três, né, Eduardo? Você vai levar o primeiro livro que você vai usar É, mas às vezes Mas, tipo, por exemplo No ano passado a gente tinha dois A professora começou com o segundo livro primeiro E eu não sei a ordem que eles vão começar Então eu pensei em levar os três primeiro E aí eles vão avisar pra gente Porque a gente ainda não conhece professor nem nada assim Da última vez não seguiram o volume do livro direitinho Então eu não sei como vai ser esse ano Eu tenho os livros também de biologia e geologia E de português Você acha que eu coloco os livros agora? Ou eu deixo os livros todos... Eu acho que o livro pode deixar fora E você vai colocando conforme o seu horário Você ainda não pegou o horário da escola É verdade Mais fácil, então Vamos deixar os cadernos, então As folhas eu não vou deixar na mochila Porque eu acho meio desperdício, né Vou colocar esse... Ah, eu esqueci de fazer uma coisa Os post-its, gente Eu esqueci de organizar Nessa parte eu vou colocar Os post-its transparentes Vou deixar eles presinhos aqui, ó E esse post-it aqui Como ele é muito grandalhão Eu vou tirar um pedacinho aqui E vou colocar aqui do lado desse post-it Porque eu gosto de deixar uns assim, gente Uns post-its colados Cadê o transparente? Ah, tá aí E vou colocar aqui, ó Esse que tem uma barrinha aqui Mas aí, será que ele não cai? Acho que não Vou deixar ele presinho aqui no cantinho, ó Não vou deixar na folha de adesivo Porque aí acho que vai ficar meio perdido, gente Então ali vai ficar mais legal Pronto Os post-its estão colocados Agora vai ficar mais fácil Esse caderninho aqui que é pra anotar dia de prova Matéria É tipo uma agendinha, sabe, gente Então vai ficar aqui E meu caderno de resumo Esse eu vou deixar em casa Porque eu faço resumo em casa Então ele vai ficar em casa O meu caderno de matemática, não, gente Ele vai ficar aqui Que esse é pra fazer exercício e tals Provavelmente Provavelmente não Muito possivelmente Eu irei pra uma explicação de matemática Porque o matemática é a matéria principal desse ano E as minhas notas A média, né Das minhas notas do fim do meu secundário Vão contar pra uma faculdade Eu quero tirar boas notas em matemática E você sabe que eu tenho muita dificuldade Matemática é assim Tipo, o meu pior vilão Eu sou o Raiz Quadrada O super vilão da matemática Então eu vou começar uma explicação Pra eu poder, sabe, melhorar em matemática E começar a me sentir mais segura também na matéria Espero que dê tudo certo E eu comprei esse caderno Pra eu poder estudar tanto em casa Quanto na explicação Eu ainda não sei como que vai ser mais ou menos No Brasil é explicadora É explicadora Tanto que eu fui falar com a minha amiga ontem Ela falou Eduardo, o que é explicação, sua doida? E é explicadora, gente Mas aqui eles falam a explicação Enfim, coloquei aqui embaixo assim, ó Tá vendo? Tudo juntinho E o meu estojo Que eu não vou mostrar o que tá aqui dentro Porque a gente já fez um vídeo Só organizando ele Então ele já tá, ó Todo arrumadinho E vocês vão ter que ver lá no vídeo E eu vou colocar ele aqui na frente Ficou um pouco apertadinho aqui Mas pronto, ó Deu direitinho E aqui do lado vai a minha garrafinha Ela não tá cheia, gente Mas é só pra gente pedir Mas e o dia que você leva a água gelada? Ela vai suar E vai molhar seus cadernos Acho que não vai, não Essa mochila falta um bolsinho lateral Falta um bolsinho lateral Eu também Eu achei que ela tinha um bolsinho lateral Só que a que tem bolsinho lateral Ela tinha três compartimentos Eu não queria trazer Porque era um compartimento gigantesco aqui atrás Eu achei uma mochila muito grandona Falei nesse negócio Que eu queria uma mochila Que tivesse o bagulho do lado, gente E essa não tem Mas enfim Vai ficar aqui mesmo, gente Eu já levava outra garrafinha desse jeito mesmo Então vai ficar ali mesmo Então aqui dentro tá o meu caderno de matemática Meu caderno com todas as matérias Agendinha Que eu sou pão duro E peguei a que eu já tinha mesmo Caderno de matemática Pra estudar Estojinho aqui embaixo E a minha garrafinha d'água Aqui a pasta e a calculadora Na frente a bolsinha Gente, deixa eu testar uma coisa com vocês Porque eu tô achando Eu tô com medo de não caber meus livros Tá vendo como ela ficou bem certinha assim? Vamos ver se cabem os livros, gente? Rapidinho Talvez você vai ter que botar o estojo na parte da frente É Vamos verificar aqui, gente Mas você não vai precisar botar todos Vamos botar assim Se você tiver três matérias Você vai levar três livros Então vamos supor Vamos colocar aí Um matemática Um português E um biologia É um de cada um tem uma grossura Mas ainda faltam três livros pra eu pegar Então Não, mas vamos botar Não é possível Que num dia você vai ter que levar quatro livros Cinco livros Pode ser? Não sei Gente, eu não faço a mínima ideia Como vai ser o horário desse ano Vamos não pôr menos livros Quatro livros, pronto É Então eu vou pôr os três de matemática Porque também não importa muito Qual que é o livro que vai ser, gente Os três livros de matemática Pega o português que é mais grosso E o português que é maior Ah, meu Deus Isso sobrou Ah, tá tranquilo Dá tranquilo Coloca o estojo aqui, ó Coloca ele em pé Eita, gente Peraí que a mochila Coloca aqui minha garrafinha do lado Porque eu jurei que ela ia ter Negocinho do lado, gente Ah, dá pra botar até mais livros E coloca aqui o estojo em cima Ah, dá pra botar o estojo em cima É o que eu sempre fazia na outra Ah, sobrou espaço Ah, perfeito, gente Ainda tem aqui Dá pra pôr todos os livros de biologia ainda, gente Perfeito Coloca tudo direitinho A mochila passou no teste, ó Tá bem cheia E coloca direitinho Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Comenta aí Qual a coisa da sua mochila desse ano Que eu quero saber Um beijo e adiós